Na CUV, a sustentabilidade é mais do que uma palavra bonita. É mais do que uma ambição para o futuro. Na CUV, a sustentabilidade é presença constante. É a realidade de todos os dias. Desde sempre que a sustentabilidade é vivida no cotidiano da empresa, sentida como um tema do presente. Uma vivência construída com o labor de todos os que aqui trabalham. Nas fábricas de Estarraija, produzem-se químicos indispensáveis às sociedades modernas. Desde a anilina, usada para a produção de MDI e na indústria de borracha, até o ácido nítrico utilizado nos fertilizantes, o nitrobenzeno, muito útil para a indústria farmacêutica, ou o cloro e os seus derivados, que são essenciais na purificação das águas de recriação e na água de consumo. Na CUV, a sustentabilidade ganha visibilidade acrescida em matérias essenciais, valores que nos orientam no via-a-dia. A inovação é um desses temas, interiorizada no ADN da empresa. Graças à inovação, a CUV possui tecnologia proprietária para o fabrico de anilina e de materiais cerâmicos nano-estruturados num portfólio que conta já com 12 famílias de patentes. Em matéria de logística, a CUV aposta fortemente numa grande eficácia ambiental e económica no movimento das suas mercadorias. E como as organizações são feitas de pessoas, a CUV quer ter colaboradores motivados e felizes. A nossa ambição é sermos uma das melhores empresas industriais para trabalhar. Os resultados estão à vista nos principais indicadores. A intensidade energética tem vindo a diminuir todos os anos e o mesmo sucede com os consumos de algumas das principais matérias-primas. No desempenho económico, os indicadores também são positivos. O valor económico acumulado subiu para os 29 milhões em 2016 e o EBITDA registra uma melhoria de 2%, atingindo uma margem de 13%. Um outro compromisso essencial para a CUV é aquele que assume com as comunidades envolventes. Como subscritora da atuação responsável da indústria química mundial, a CUV orgulha-se de ter sido fundadora do PACOPAR, o painel consultivo comunitário do Programa de Atuação Responsável em Estarranja. Uma iniciativa reconhecida com o primeiro prémio do SEFIC. Mas os compromissos sociais da CUV não se esgotam nesta participação, que tem um forte impacto na comunidade local e que apoia mais de uma dezena de projetos todos os anos. A CUV faz questão de apoiar diretamente diversas associações locais que realizem trabalho de reconhecido mérito. Em 2016, por exemplo, os jovens e a atividade desportiva ligada à água estiveram em destaque. Além disso, a CUV garante a doação de produtos seus, como o hipoclorito ou o Centro de Reabilitação de Vida Marinha da Universidade de Aveiro, contribuindo decisivamente para a devolução à liberdade de diferentes espécies em risco de extinção. Para a CUV, a química e a ciência são os motores para a transformação da sociedade. Acreditamos que, do seu desenvolvimento, surgirão as soluções para os grandes problemas que afetam o planeta e a humanidade. Por isso, na CUV dizemos, há uma química que nos une.